E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo do Forza Motorsport 7. E hoje eu quero aproveitar que o modo online do Forza Horizon 4 não tem muita gente. Hoje eu tentei várias vezes entrar em um lobby público do Forza Horizon 4 pra me testar um Ford Mustang e um Dodge Viper também. Na classe A e em outras classes também pra gente dar uma diferenciada, mas como eu encontrei pouca gente, Então eu resolvi vir pro Forza Motorsport 7 e testar minha jogabilidade, né? Porque tem muito tempo que eu não jogo o Forza Motorsport 7 e eu tô jogando bastante o Forza Horizon pra ajudar o pessoal de lá também. E é bom que eu já faça aquele teste na minha jogabilidade no Forza Motorsport 7, né? Pra mim não perder muito o costume pra quando a gente voltar às lives do Forza Motorsport 7 eu não tomar uma taca muito grande. Pra quem não sabe, esse vídeo faz parte de uma série onde eu dou uma volta rápida em algum circuito E o pessoal faz uma análise da escala de marcha que eu tô utilizando, como que eu entro e saio das curvas, qual é a aceleração. Aí você fazendo essa análise, você pega o mesmo carro e a mesma configuração de tonagem que eu estou utilizando E você faz esse mesmo processo no circuito e como sempre, né? O meu objetivo aqui é ficar na primeira página do placar de líderes mundial desse circuito aqui de Numburgim. E como você está vendo, eu tô correndo com o Dodge Viper 2016 e o meu objetivo aqui é virar na casa de 2 minutos e até a metade. Menos de 2 minutos e 1, porque aí eu acho que eu fico abaixo do placar de líderes mundial na primeira página. Lembrando que é muito importante que você deixe um like aí e mais importante ainda, deixe um comentário no final desse vídeo. Manda um salve pra mim pra dar aquela força nesse conteúdo também do Forza Motorsport 7. Se você pesquisar aí entre conteúdos da semana do Forza Motorsport 7, você pode ter certeza, não tem nada. O Forza Horizon tem bastante, só que aquele tipo de conteúdo, assim, não é o foco aqui do nosso canal, que é do lado de competição, é fazer ótimas voltas, fazer configuração de tonagem pra gente disputar no lobby público. Isso é importante, o like, o comentário, pra dar uma incentivada nessa série nossa que é totalmente diferente do que o pessoal tá compartilhando no YouTube. E se você tá chegando agora e não sabe fazer uma análise dessa volta que eu estou fazendo aqui, ou modo tradicional, me peça aí nos comentários. E se você quiser também, eu te mando uma lista completa de todas as dicas de pilotagem do Forza Motorsport 7 que tem aqui no canal. A lista de dicas que tem aqui no canal, que é do Forza Motorsport 7, que você pode encontrar facilmente nas playlists aqui do canal, olhando no perfil, inclui dicas de como baixar as melhores configurações de setup, tem uma dica de como fazer configuração de tonagem atualizada pra esse ano, tem dicas de cambagem, dicas de como fazer curvas, dicas de como jogar sem controle de tração, sem freio ABS, dicas de manual com embreagem, várias outras técnicas de pilotagem que pode te ajudar. Eu acredito que um dos fatores que fazem o Forza Motorsport 7 ser um jogo tão popular e um jogo tão querido, além da sua ótima jogabilidade gráficos e assim, um servidor que é o melhor, o melhor servidor de jogo de corrida que tem hoje na atualidade é o Forza Motorsport 7, que ganhou até do Forza Horizon, porque o Forza Horizon é um jogo de lançamento, e assim, o modo online do Forza Horizon não chega nem perto da quantidade de jogadores que você encontra no modo online do Forza Motorsport 7. A gente pode até usar o argumento do meu amigo FRF, ex-FRF Code Caos, que assim, o Forza Motorsport, cara, você entra lá e o pessoal já vai direto pra corrida, não tem a quantidade de recursos que tem aqui no Forza Horizon. Tudo bem, mas o Forza Horizon, ele passou da marca de 10 milhões de jogadores e o Forza Motorsport 7 não chega nem perto disso. Tanto é que hoje o carro-chefe mesmo da franquia Forza Motorsport, assim, que tá muito em alta, é o Forza Horizon, né? Então, eu acho que essa justificativa não se encaixa tanto assim. Eu, sinceramente, eu não sei o porquê da dificuldade da gente encontrar pessoas no modo online do Forza Horizon 4, né? Porque a gente não pode descartar que tá bastante difícil encontrar jogadores no modo online do Forza Horizon, porque se eu for fazer uma comparação com o Forza Horizon 2, que o pessoal me manda prints várias vezes no Discord, onde é muito fácil, é muito fácil a gente comparar o lobby público do Forza Horizon 4 com o Forza Horizon 2, porque o Forza Horizon 2 tá a mesma coisa do 4. Às vezes você entra no lobby e você encontra 12 pessoas jogando. E muitas vezes você entra e acha 5, você acha 6, ou seja, tá a mesma proporção. Então, é algo que os desenvolvedores já deveriam ter resolvido, né? Porque teve uma atualização no jogo essa semana, então isso não foi discutido. Ou seja, eu acho que eles, com certeza, eles devem ter feito uma análise, eles sabem muito bem o que tá acontecendo. E muitas vezes eles devem ter, cara, o público quer isso, a maioria. Então, a gente vai manter isso aqui que o público quer, entendeu? Eu acho que é isso. Beleza? Vamos ver em que posição eu fiquei no ranking mundial. Eu virei uma volta de 2 minutos e 0. Então, pra mim, esse é o meu objetivo. Com certeza eu encontrei uma posição boa ali no placar mundial. Então, pra quem tá chegando agora, eu estou aqui no modo jogo livre. Onde a gente faz uma volta rápida, ativando o modo fantasma. Se você não sabe disso, me peça nos comentários que eu te mando a introdução. Essa aqui é a configuração que eu gosto de usar. Lembrando que é importante colocar a divisão dos carros em GT esportivo, senão você não entra aqui. Apertando o botão X, eu vou selecionar a pista. E aqui, apertando o botão Y, eu vou ver o placar de líderes. Eu aperto o botão X pra me ver o mundial. Como você está vendo ali, eu peguei um top 5. Estou na primeira página aqui do top mundial. Pra mim, está ótimo. A configuração de tonagem está ali no canto direito. Dá pra você ver quem foi o tonador. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.